Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo e parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Rua das Violetas, bairro Igara. Aqui é a porta de acesso ao imóvel, nós estamos aqui na sala. Apartamento novo, recém entregue pela construtora. Todo ele com piso laminado, na sala e dormitórios. É um apartamento de dois dormitórios, aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha só. Muito bem iluminado, muito bem ventilado o imóvel. Aqui o segundo dormitório, um pouco mais amplo, o espaço dele. Olha só, mas também uma excelente formação natural, preso laminado no ovo. Aqui nós temos o banheiro com pia, sanitário. Espera para chuveiro elétrico ou a gás. Todo o banheiro aqui revestido em azulejo. E aqui nós temos a parte da cozinha. Cozinha aí com pia. Olha só. Tanque, espera para a máquina de lavar. Então aqui a parte da cozinha com entrada de gás central também. Olha aí. Toda a infraestrutura do imóvel aí. Se você gostou desse imóvel, a gente é uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. Olha só. Obrigado.